Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você. Maio, mês de Maria, a mãe de Jesus, e mês em que nós também comemoramos o dia da nossa mãe aqui na Terra. Este ano, em vítima de toda essa pandemia, muitos filhos não poderão ver a sua mãe, nem sequer abraçá-la ou sentir o seu cheiro. Por isso nós pedimos que a nossa mãe peregrina possa peregrinar em cada casa onde se encontrar uma mãe, consolando o seu coração, aliviando a sua angústia e enchendo de paz e amor. Através dessa canção, nós queremos homenagear todas as mães, elevando a nossa mãe do céu, que nos adotou como filhos de filhas e que nos revela a cada dia as maravilhas do Senhor. Viva a mãe de Nazaré! Nossa Senhora, Pura e Eterna, Mãe de Nazaré, És mãe de Cristo e pela graça, Mãe de todos nós. Nossa Senhora, ó Mãe peregrina, Não me abandonará, E sua imagem hoje caminha, Levada em nossas mãos, Tão simples menina, Foi escolhida pra nos mediar, E ao pé da cruz, A dor por todos nós. Mãe de Nazaré, Puro amor de mãe que aumentou a nossa fé, E nos revelou as maravilhas do Senhor, Fonte inesgotável de carinho e proteção, Chave do meu coração. Tão simples menina, Foi escolhida pra nos mediar, E ao pé da cruz, E ao pé da cruz, A dor por todos nós. Mãe de Nazaré, Puro amor de mãe que aumentou a nossa fé, E nos revelou as maravilhas do Senhor, Fonte inesgotável de carinho e proteção, Chave do meu coração. Chave do meu coração.